Bem, eu queria agora avisar vocês em casa, quem tiver criança perto, segure a criança com muito cuidado que na última apresentação que nós fizemos, na barra da cular, barra do juazeiro, sete crianças desapareceram. Eu não sei o que aconteceu, essas crianças desapareceram, então melhor guardar as crianças, segurar direitinho aí porque o bicho que vem aí é feito. E a forma de fazer ele está aqui. Olha aí, foi feito exatamente com base nesse animal aqui. Vamos embora? Cadê o bicho? Eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Essa noite, meia noite, fui tirar mamão de vez. Estava o bicho lobisomem me esperando outra vez. Oi, ai, ai, eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Oi, ai, ai, eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Essa noite, meia noite, fui rever o meu benzinho. Estava o bicho lobisomem me esperando no caminho. Oi, ai, ai, eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Oi, ai, ai, eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Essa noite, meia noite, fui verter água lá fora. Estava o bicho lobisomem broseando com caipora. Oi, ai, ai, eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Oi, ai, ai, eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Essa noite, meia noite, o bicho concor talkou com fome. Se tu tá escanitado, pega esse careto e come. Oi, ai, ai, eu quero me esconder, que o bicho lobisomem é capaz de me comer. Oi, ai, ai, eu quero me esconder Que o bicho lobisomem é capaz de me comer Venha cá, meu camarada, venha me dizer seu nome Eu já vi uma conversa e você vira lobisomem Oi, ai, ai, não é eu não, senhor Quem vira lobisomem é os amigos do doutor Oi, ai, ai, não é eu não, senhor Quem vira lobisomem é os amigos do doutor Vamos embora, bicho feio, antes que o dia amanheça Que depois se o galo canta, lobisomem não passeia Oi, ai, ai, eu quero me esconder Que o bicho lobisomem é capaz de me comer Oi, ai, ai, eu quero me esconder Que o bicho lobisomem é capaz de me comer Conta o pessoal aí, conta todo mundo Tá faltando mulher aí Esse lobisomem, esse lobisomem tem um problema Esse lobisomem tem um problema Desapareceu uma mulher aí, não desapareceu? Sumiu Sumiu? Sumiu, sumiu Ô, 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 aprendi de satanás? Procura aí, procura o bicho aí Vê se tem uma mulher por perto dela aí Que esse animal é perigoso E agora sim Pra gente encerrar esta função Então vamos trazer aí um bicho A origem desse bicho é desconhecida O que se sabe é que é uma caveira É uma caveira de um burro Eu acho que essa caveira de burro É de algum parente daquele careta Que tá ali fazendo a entrada Vamos soltar esse bicho aí? É feio, o bicho é feio Vamos embora, Jaraguá Bora Jaraguá do Piauí Tu brinca lá que eu brinco aqui Jaraguá do Maranhão E devagar não brinco não Jaraguá do Ceará Eu brinco aqui, tu brinca lá Jaraguá do Pernambuco O Bicho ficou maluco O Jaraguá Jaraguá da Paraíba O Jaraguá Tu vai por baixo eu vou por ripa O Jaraguá Jaraguá das Alagoa O Jaraguá Canta o chulo eu canto o lor O Jaraguá Jaraguá lá do Sergipe O Jaraguá Pede pro Rio de Gipe O Jaraguá Jaraguá lá da Bahia O Jaraguá E se você fosse eu não ia O Jaraguá Jaraguá do Rio Grande O Jaraguá Aonde é que você se esconde O Jaraguá O Jaraguá O Jaraguá Jaraguá do Piauí O Jaraguá Tu brinca lá que eu brinco aqui O Jaraguá Jaraguá do Maranhão O Jaraguá E devagar não brinco não O Jaraguá Jaraguá do Ceará O Jaraguá Eu fico aqui e tu brinca lá O Jaraguá Jaraguá do Pernambuco O Jaraguá O bicho ficou maluco O Jaraguá Jaraguá da Paraíba O Jaraguá Vai pro baixo eu vou por ripa O Jaraguá Jaraguá das Alagoa O Jaraguá Canta o chulo eu canto o lor O Jaraguá Jaraguá lá do Sergipe O Jaraguá Pede pro Rio de Jipe O Jaraguá Jaraguá lá da Bahia O Jaraguá E se você fosse eu não ia O Jaraguá Jaraguá do Rio Grande O Jaraguá Onde é que você se esconde O Jaraguá Jaraguá do Piauí O Jaraguá Eu queria agora agradecer a acolhida Quero saber se prepararam café com bolo Porque sem isso reisado Isso é feito Com certeza A senhora providenciou a cumilância Café com bolo e arroz com galinha Arroz com galinha Café com bolo e arroz com galinha Vamos soltar o som? Vamos fazer então Uma cantiga final Pra se despedir da casa Vamos embora meu irmão Vamos embora? Você quer o microfone mais perto? Vamos embora Vamos lá Segura pra você Vamos embora Vamos embora Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu vou desejo Boa noite Boa noite Boa noite Eu sou filho do Pai Eterno Devoto da Mãe de Deus Sou filho do Pai Eterno Devoto da Mãe de Deus E 25 de Dezembro De Janeiro Ao dia 6 25 de Dezembro De Janeiro Ao dia 6 Sejam todos convidados Pra festa de santo rei E sejam todos convidados Pra festa de santo rei Mas quando chega nesse dia Rezo desse aladainha Quando chega nesse dia Levo um treinhar aladainha Pra tomar café com bolo Comer arroz com galinha Pra tomar café com bolo Comer arroz com galinha O meu cavalo é piancó Ora meu cavalo é piancó Ora meu cavalo é piancó Pra tomar café com galinha Pra tomar café com galinha Ele corre e corre uma perna só Ele corre e corre uma perna só Ele corre e corre uma perna só E vai para lá no mimbó Vai para lá no mimbó Agradeço a todo mundo que me escutou por aqui E quero um viva bem grande O rei Jato do Bialto Quero um viva bem grande O rei Jato do Bialto Aplausos